Fala pessoal, Jonatas Castro, corretor de imóveis. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, um apartamento no condomínio Inspirato, localizado aqui no bairro Parque Manibura, bem próximo à Avenida Washington Soares. Esse apartamento já está todo no porcelanato, ele passou por essa reforma, certo? Um apartamento que já está com todos os móveis fixos, ar-condicionado na suíte, certo? O apartamento é distribuído da seguinte forma, são dois quartos, sendo uma suíte, certo? E dois banheiros, um na suíte e um do lado de fora. A cozinha, ali como vocês puderam ver no começo do vídeo, está toda projetada, e os quartos também estão todos projetados. O condomínio conta com área de lazer muito bacana, piscina, salão de festas e playground. E o apartamento também tem uma vaga de garagem. Então, se você está buscando um apartamento até R$ 235 mil, essa é a unidade perfeita que eu tenho para você, tá bom? Mais informações, pode me chamar aqui no WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo.